Música Shalom, sou Wesley Gimenez, fundador do sistema Caveira de Defesa Pessoal e Combate e hoje para a nossa videoaula o instrutor Wesley. Shalom. O tema de hoje vai ser como se desensilhar de uma gravata de rua. Acompanha o vídeo. O tema de hoje vai ser como você se livrar de um inimigo que te pega na gravata e te joga para frente. Isso daí é muito comum e você ver no dia a dia e nas ruas, em pessoas até muitas vezes leigas em combate, mas que você pode estar sujeito aí com essa violência. O que o inimigo vai tentar fazer? É aquela situação em que o inimigo vem por trás de você e te segura aqui na frente, para te golpear, para te levar para o chão, enfim, ele vai tentar te segurar, te apertar, te incomodar bastante. Então você vai hoje aprender nessa videoaula como se desvencilhar desse problema o mais rápido e de forma mais eficiente possível. Vem cá, Wesley. Atrás de mim. Você tem que entender, primeiramente, que você vai ser pego de surpresa. Então a sua margem de reação, o seu tempo é muito curto, porque quando você perceber, você já está preso, já está com o corpo desequilibrado. Então a memória muscular aí vai ser essencial. Mas vamos passo a passo, devagar, e depois nós vamos acelerando para você treinar melhor aí nas filiais. O inimigo te pegou de surpresa, ó, te jogou à frente. O que você não pode tentar fazer é sair de baixo e tentar levantar. Ali me segurou lá, ó, eu não posso tentar levantar, eu não consigo. Você relaxa, porque eu já estou numa posição inferior, você não vai ter mais força para levantar. E o que você faz? Ao invés de fazer força contra, você vai a favor da força dele. Então quando ele te puxar, ao invés de resistir, você acompanha o movimento. Ele puxou lá, ó, eu levo a perna à frente. Simultaneamente, levo a mão no testículo dele, o dedo na cartilagem do nariz e no olho, cuidado para não deixar o outro dedo para ele te morder. Vou puxar para trás, ó, e vou bater na traqueia dele. Um, dois, vou levar para o chão, três. Bem devagar, vamos fazer o contrário, bem devagarinho. É, do outro lado. Encaixou, ó, testículo, nariz para trás, ó. Nessa pressão do nariz, ele não consegue abaixar a cabeça. Baixa a cabeça, Wesley. Ele se machuca sozinho, então, um, dois para trás, dois, três. Ó, pescoço. Vamos fazer mais uma vez de frente, para você acompanhar o giro importante. É extremamente importante você fazer tudo no movimento bem coordenado. Você não pode fazer cortando e pausando. Vou fazer uma vez, um pouco mais rápido. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de se inscrever aqui em nosso canal. Acesse também o nosso site, onde você vai encontrar todas as nossas filiais. E você vai ter acesso também aos nossos seminários, cursos por todo o Brasil. Se você é amante das artes marciais, quer também fazer parte do Cravo Magá Caveira, como aluno ou como representante na sua cidade, entre em contato com nós e vem ser caveira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho